Como Karl Marx morreu? Karl Marx foi um filósofo, ativista político e revolucionário socialista alemão, que criou as bases da doutrina comunista na qual criticou o capitalismo. Suas obras filosóficas deram origem a um conjunto de ideias que foram chamadas de marxismo, e se tornaram doutrina oficial dos países de regime comunista. Karl-Eirisch Marx nasceu em 5 de maio de 1818, na cidade de Trié, que na época fazia parte do reino da Prússia e hoje está localizada na Alemanha. Ele foi o terceiro filho de Eirisch Marx em Rieta Presburg. A família de Marx era de origem judaica, mas seu pai Eirisch se converteu ao protestantismo antes do nascimento de Karl, devido a restrições impostas aos judeus na sociedade prussiana. Essas restrições baniam os judeus da alta sociedade. Então o pai de Karl foi batizado como luterano, em vez de católico, que era a fé predominante em Trié. Karl Marx foi batizado aos seis anos, junto com seus irmãos. A infância de Marx foi passada em um ambiente de classe média. Seu pai era um advogado e funcionário público de sucesso, o que permitia à família uma vida confortável. No entanto, apesar das condições materiais relativamente boas, a família Marx enfrentou desafios devido à repressão política e à instabilidade social na Prússia durante essa época. Marx foi educado em casa até os 12 anos, e passou cinco anos, de 1830 a 1835, estudando no Colégio Jesuíta de Trié, na época conhecido como Friedrich Wilhelm Ginasium. Em 1835, aos 17 anos, Marx ingressou na Universidade de Bonn para estudar Direito. No entanto, sua natureza rebelde e aversão às tradições acadêmicas fizeram ele se envolver em atividades estudantis turbulentas. Após um ano em Bonn, seu pai transferiu-o para a Universidade de Berlim, onde ele continuou seus estudos de Direito e também se envolveu com grupos de discussão filosófica e literária. Em Berlim, ele estudou Direito e Filosofia. Foi nessa fase da vida de Marx que ele foi apresentado à Filosofia de Friedrich Hegel, que havia sido professor em Berlim, até sua morte em 1831. Marx não se apaixonou inicialmente pelo pensamento de Hegel, mas ao se envolver com os jovens hegelianos, que era um grupo radical de estudantes, começou a repensar sua visão sobre o filósofo. Marx também se aproximou do professor de teologia Bruno Bauer, que considerava os evangelhos cristãos como narrativas de fantasias humanas, decorrentes das necessidades emocionais. Em 1836, Marx ficou secretamente noivo de Genevon Westphalen, uma mulher oriunda de uma família aristocrática, que compartilhava as mesmas convicções políticas e intelectuais que ele. Ela era há quatro anos mais velha que Marx, o que gerou preocupação no pai do filósofo, que o advertiu em não levar as responsabilidades do casamento a sério, principalmente quando sua futura esposa vinha de uma classe mais alta. Após concluir o curso de Direito, Marx obteve o título de doutor em Filosofia com a Tese, Diferença entre a Filosofia da Natureza de Demócrito e a de Epicuro, apresentada pelo autor à Universidade de Gênes em 1841. No entanto, ele não foi aceito como professor pela universidade, que recusava mestres que seguiam as ideias de Hegel. Então, Marx passou a escrever artigos para os anais alemães. Ele começou a trabalhar como jornalista, e em 1842 tornou-se editor do Gazeta Renana, um jornal liberal de colônia, porém um ano depois o governo ordenou a extinção do jornal. Foi no Gazeta Renana que ele conheceu Friedrich Engels, com quem estabeleceu uma longa parceria intelectual e política. Nessa época, Marx se casou com Genevon Westphalen, com quem teve sete filhos, dos quais apenas três sobreviveram. Após seu casamento, eles se mudam para Paris, que era o coração político da Europa em 1843. Em Paris, Marx entrou em contato com os socialistas franceses e ingleses, e se tornou membro da Liga dos Justos, uma organização secreta que defendia a emancipação dos trabalhadores. Em 1844, ele recebeu a visita de Engels, e juntos escreveram a Sagrada Família e a Ideologia Alemã, obras nas quais criticavam os jovens hegelianos, e expunham as bases do materialismo histórico e dialético. Mais tarde naquele ano, Marx mudou-se para a Bélgica, após ser expulso da França enquanto escrevia para o jornal radical Vorvarts, que tinha fortes laços com uma organização, que mais tarde se tornaria Liga Comunista. Em Bruxelas, Marx foi apresentado ao socialismo por Moussiseis, e finalmente rompeu completamente com a filosofia dos jovens hegelianos. Enquanto estava lá, ele escreveu sua obra, a Ideologia Alemã, na qual desenvolveu pela primeira vez sua teoria sobre o materialismo histórico. No início de 1846, Marx fundou um Comitê de Correspondência Comunista, na tentativa de conectar os socialistas de toda a Europa. Inspirados por suas ideias, os socialistas na Inglaterra realizaram uma conferência, e formaram a Liga Comunista, e em 1847, em uma reunião do Comitê Central em Londres. A organização pediu a Marx e Engels que escrevessem o famoso Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto Comunista, como é conhecida esta obra, foi publicado em 1848, e logo depois, em 1849, Marx foi expulso da Bélgica. Ele foi para a França, antecipando uma revolução socialista, mas também foi deportado de lá. A Prússia recusou a volta de Marx, então ele mudou-se para Londres, onde permaneceu até sua morte. Em Londres, Marx tornou-se cada vez mais focado no capitalismo e na teoria econômica. Em 1867, ele publicou o primeiro volume de sua obra mais importante, O Capital, onde sintetiza suas críticas ao capitalismo. Os últimos anos de Marx foram marcados por sua saúde debilitada. Ele sofria de várias doenças crônicas, incluindo problemas respiratórios e abscessos, que limitavam sua mobilidade e bem-estar. Sua saúde frágil muitas vezes o confinava a um estado de reclusão, impedindo de se envolver ativamente em atividades externas. O fim da vida de Marx também foi marcado por preocupações financeiras persistentes. Ele lutava com dívidas e dificuldades econômicas, uma situação que muitas vezes o pressionava emocionalmente e afetava sua qualidade de vida. Após a morte de sua esposa Jenny Marx, que morreu de câncer no fígado, em 1º de dezembro de 1881, a saúde do filósofo piorou ainda mais. Para os amigos mais próximos, era como se Marx também tivesse morrido com ela. Ele sofreu seu último golpe com a morte de Jenny, sua filha favorita, em 11 de janeiro de 1883, que estava com 37 anos, provavelmente de câncer na bexiga. Pouco mais de dois meses depois Marx viria a morrer. Com sua saúde cada vez pior, e seu estado emocional, destruído pela morte de sua filha e de sua esposa, era uma questão de tempo até sua morte chegar. Para piorar a saúde do filósofo, em seus dias finais ele adoeceu de uma inflamação na garganta, que o impedia de falar e se alimentar normalmente. Em 14 de março de 1883, aos 64 anos, Karl Marx faleceu em Londres, devido à consequência de uma bronquite e problemas respiratórios. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Igate. Karl Marx deixou um legado intelectual que teve e continua a ter um impacto duradouro nas áreas da filosofia, economia, política e teoria social. Suas ideias continuam a ser estudadas, debatidas e influenciam movimentos políticos e sociais em todo o mundo. E foi assim que Karl Marx morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri